Olá amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar Nossa Missão queremos acolher você ao final de mais um dia e que nós possamos juntos voltar o nosso coração a Deus e agradecer por tudo aquilo que nós vivemos nesse dia. Que nós possamos agradecer por tudo aquilo que de material nós tivemos hoje, pelas pessoas que o nosso Deus colocou ao nosso lado, pelas situações que Ele nos permitiu viver, por tudo aquilo que nós aprendemos nesse dia, por toda a prova que passamos, mas porque mesmo sem muitas vezes perceber o Senhor estava ao nosso lado. Sabemos o quanto nós crescemos a partir das situações, das provas, das tribulações. Nós queremos, Senhor, dizer obrigada, gratidão por esse dia. Queremos agradecer, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem conosco todos os dias, a todo momento. Por segurar a nossa mão, por ver os nossos momentos difíceis e por permanecer ao nosso lado. Apesar dos nossos erros, das nossas falhas, da nossa ingratidão, das nossas reclamações, Senhor, o Senhor está sempre conosco. Obrigada, meu Deus. Queremos também te pedir perdão por todas as nossas atitudes que ferem o teu coração, por tudo aquilo que nós fizemos de errado no dia de hoje. Por que tantas vezes, Senhor, nós tramamos algo contra o nosso irmão, sentimos inveja, por que tantas vezes não agradecemos, falamos palavras que ofendem. Perdão, Senhor. Queremos apresentar a ti o nosso coração arrependido por todas as coisas que nós fizemos de errado. Perdão, Senhor. Pedimos a tua graça, a tua proteção para esta noite. Para todos aqueles que pedem as nossas orações. Para os casais que passam por dificuldades no seu matrimônio ou com seus filhos. Filhos que muitas vezes vivem no vício. Lares que não têm paz. Pedir por todos os doentes que nós conhecemos. Aqueles que estão internados. Também por aqueles que receberam diagnósticos de doenças. Pelos desempregados. Queremos entregar cada um deles em tuas mãos, Senhor. Queremos entregar também os nossos sonhos. Os nossos planos. Para que o Senhor cuide de tudo, Senhor. Para que o Senhor faça melhor. O melhor conforme a tua vontade, Senhor. Queremos pedir que... Nossa mãe... Tua mãe... Nossa intercessora maior... Esteja conosco aqui nesta noite. Mãe... Recebe todos os nossos pedidos. Tudo aquilo que nós precisamos. Entrega tudo nas mãos do teu Filho. Nos ensina a ser orantes, silenciosos. Nos ensina a acreditar na palavra. Nos ensina a ser obediente a Deus, Mãe. Como a Senhora foi. E, acima de tudo, aceitar os planos dele na nossa vida. Pedimos também a proteção do nosso anjo da guarda. Que hoje nos defendeu... E nos protegeu contra todo o mal. Que nós tenhamos uma noite abençoada de sono e de descanso. Amém. Que nós tenhamos uma noite abençoada de sono e de descanso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que tenhamos todos uma santa e abençoada noite.